Fernando, ao lado dele o Amarildo 9, a saída pertence ao Inter de Porto Alegre. Nós vamos pra 90 minutos de muita emoção e podem ser 120 minutos com prorrogação. E podem ser, podemos ter além disso, decisão em pênaltis. Vai autorizar Romualdo Arpifilho, a saída pertence ao Inter de Porto Alegre. Romualdo checa, autoriza, rola a bola do Mineirão, vamos nessa. Aí o capitão Luiz Carlos, o zagueirão Aluísio, você vai identificando os jogadores. Luiz Fernando pelo meio, Douglas da duro nele. O Inter vem chegando pela primeira vez, a torcida do Cruzeiro já marca pressão o time do Inter. E aí nós temos o primeiro escanteio do jogo, o recuo mal feito pra Gomes. O torcedor do Inter em todo o Brasil leva a fé na tradição de chegada do seu time. O torcedor mineiro, que criou uma final mineira de Atlético e Cruzeiro, joga todas as suas esperanças em cima do Cruzeiro. E vem bola na área do time mineiro. Aí o cruzamento vem por baixo. Gilmar Francisco é quem tira. O Ponta Gil tenta sair o Romualdo, dá a falta e vai pra primeira libertação do jogo. E o Gil fica caído. E continua tudo bem nublado. Aí o replay, olha só, você viu. Como o Paulo Roberto veio com o braço direito à frente, escorando o Ponta Gil. Douglas tem o domínio. Claudio Adão vai buscar, é o artilheiro do Cruzeiro na Copa. Outra falta marcada. Em cima do Ademir. O próprio Ademir mexe pra careca. Sempre uma esperança do torcedor mineiro. As torcidas gritam de um lado e de outro. A do Cruzeiro, evidentemente, marca sua presença. Aí Ademir. Sobra, careca, Ademir. Eduardo pra careca, pra Eduardo. Chega na boa o Cruzeiro. Vem por trás, vem com tudo em cima dele, Norberto. Romualdo já paralisou. Isso aí não tá valendo não. Tá paralisado ali, na falta que foi marcada do Norberto. E tem a chance da primeira cobrança, do primeiro grande momento do jogo, o time do Cruzeiro. Dois minutos e trinta e cinco é o primeiro tempo do Mineirão. Olha o replay aí. Eduardo via. O Norberto chegou empurrando. Romualdo marcou. E é sempre um perigo, né, Raul? Bola molhada, campo pesado, o goleiro sofre. Sofre. É um perigo, realmente, a bola picando antes pode trair o goleiro. Mas o Tafarel tem condições pra defender tudo, porque é um grande arqueiro, né, Raul? Tá aí o Tafarel, ó. Quer a barreira um pouquinho mais pra esquerda. Cláudio Adão nela. Também Gilmar Francisco. Partiu Cláudio Adão, bateu, pegou muito por baixo, jogou lá em cima, longe do gol de Tafarel. Três minutos e quinze neste primeiro tempo do 0 a 0 de Cruzeiro Inter. Imagens nunca mostradas até hoje de armamentos da União Soviética, só liberadas agora por Moscou. Este domingo no Fantástico. Lembrando sempre que o Flamengo está classificado para as finais deste jogo. Sai o seu aniversário. Se for o Inter de Porto Alegre. Domingo nós temos Inter e Flamengo no Berarrio e no outro Flamengo e Inter no Maracanã. Se for Cruzeiro. Domingo, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã e no outro Domingo Cruzeiro e Flamengo aqui no Mineirão. Aí o Cruzeiro vem à luta. Gilmar Francisco. Careca vem buscar. Outra vez Gilmar. Tagueirão dá o apoio. Olha o que ele jogou no peito do Eduardo. Traque do time Luiz Fernando. Vinha fazendo a finta. Levou também a falta. Rede Globo. Quente é Copo União. Outra vez o jogo está paralisado porque a falta agora foi em cima de Luiz Carlos. Aí o lateral e capitão do Inter. Tomei bola para a entrada da área. Toque de cabeça tentativa de Amarildo antes de Gomes. De qualquer maneira, Vilmar. Cortou forte para tirar de lá. Está certo. Na prevenção do técnico Jair Pereira antes do jogo, ele pediu aos jogadores para marcar dois jogadores especialmente. O Amarildo, número 9 do Internacional, e o Luiz Fernando, número 10. Aí você vê o Vilmar cortando no replay. E lá vem o Inter na sua movimentação. Amarildo. Aí que anda de bola no meio para Norberto. Gira bem o corpo. Roupe bem Douglas. Olha o Cruzeiro puxando o contra-ataque. Cláudio Adão lançou para a careca. Ele faz bem a devolução para Cláudio Adão. Aí a experiência do artilheiro. Fala para Douglas. Faz a proteção, Norberto nele. Mete a cabeça nele e tira. Aí o Gil. O Malu sempre vai bem no apoio. Está lá pela direita. A bola é para ele. Tem Douglas atrás. Ademir foi na marcação. Vem por baixo. Cortou. Aí ele descola o lançamento. Tentativa. E Luiz Fernando. Paulinho. Falta a cobrada rápida. Luiz Fernando. Aí o Brits. O Paraguaio. Força Luiz Fernando pelo meio. Leva vantagem ao time do Inter. Romualdo. Deu a falta. E o Luiz Fernando fica no chão junto com o Douglas. Veja aí no replay como o Luiz Fernando forçava. Para mim. Levava vantagem o Inter. Porque ela chegou limpa para o Brits. E ele tentou o lançamento para o Amarildo. Mas o Romualdo já tinha dado a falta. Seis minutos e cinquenta. A bola mexida na direita para Paulinho. Ele tenta o lance pelo meio. Está deixando de graça. Lançamento na tentativa de Claudio Adão. Faça o Nenê. G. G. Wilson escora. O lateral é o Inter. Aí Luiz Carlos. Amarildo se movimenta. E o Romualdo dá a falta de Gilmar Francisco em cima de Amarildo. Aí vem bola na área do Cruzeiro. Gomes está gritando lá desesperado. Que é marcação. Luiz Carlos do lançamento. Gomes subiu. Tocou nela. Luiz Fernando. Olha a chance. A bicicleta. A bola vai à direita do gol de Gomes. Um grande momento do Inter. Olha aí o replay. Vamos ter o primeiro toque de cabeça. Repare. Aí o Aloysio. Puxou na perna esquerda. E deu um susto danado ao zagueirão do Inter. Aí o Cruzeiro sai jogando na tentativa de Claudio Adão. E a falta nele. Se capou ali bem o time do Inter. Luiz Fernando pode ligar o contra-ataque. Amarildo partiu pelo meio. Britz pela esquerda. Aí recebe Britz. Saiu do Ademir. Levou vantagem. Outra finta em cima de Douglas. Busca jogo com Paulinho. A marcação é do Genilson. Outra vez para a Britz. Arriscou. Bateu. Bune. Por esquerda. Por sobre o gol de Gomes. Olha o Paraguaio aí se assangando. Mostrando o serviço. E o Inter, Raul. Que todo mundo esperava. Veja o replay. Um time retrancado. Está sentindo que está bem no jogo. Está indo para cima. Está muito bem o Internacional. Saindo bem rápido ali através do seu meio campo. Aliás, ele faz um combate muito sério ali. A marcação é perfeita. E está tocando de primeira. Fazendo a bola rolar. E chega com facilidade lá na frente do Gomes. Já teve duas grandes oportunidades. Joga melhor o Internacional até o momento. Então o Cruzeiro tenta dar o trofo. Ademir descola o lançamento. É Douglas que vai à frente. O Nenê sai no combate em cima dele. Ele tenta o lance de linha de fundo. O Nenê toca nela. Escanteio para o Cruzeiro. Você viu lá o João Maçonete com a bandeira amarela. Mostrar. Apontar em cima. Cobrança vem lá da direita. Para Douglas. Claudio Adão na área. A bola vai passando. A chance. Tafarel sai, mergulha e pega. Marcou, bobeira. A defesa do Inter. Tafarel teve que consertar tudo. Olha o replay aí. Olha o Aluísio pulou. Tafarel pegou. Confira que passamos dos 10 minutos. Claudio Adão reclama. Ele não tinha distância na bola. O Romualdo está certo. Confira aí o 0x0 de Cruzeiro e Inter. Red Globo. O quente é Copa União. Está valendo nada aí. O Romualdo já parou. Ele deu a falta. Diz que o Amarildo foi empurrado. Vai lá, dá uma dura no Genilson. Jeitão do Romualdo de sempre. Dá risada. Leva o papo. Mas se bobear, ele mete para fora. Pode ser um bom momento do Inter. Vamos atingindo 11 minutos no primeiro tempo. 5 do Inter aguardando o cruzamento. 6 do Cruzeiro na marcação. Aí na direção de Brites. Ele disputa o lance de cabeça. Ela vai para fora. O Romualdo deu irregularidade. A bola é do Cruzeiro. Aí você vai vendo o Gomes. E o Cruzeiro vai saindo. Vai buscar o Eduardo. Gil recebe. Balu está por ali. Aí o Balu. Alta nele. E ele não gostou não, hein? Encarou o Amarildo. Ali. O Balu reclamando do Amarildo. Foi o próprio Balu que tocou para Gil. Brites está ali na marcação. O Ponta puxa pelo meio. Enfiou para a careca. Faz boa proteção. Aí Balu. Vem cruzamento. É na direção de Claudio Adão. O Aloysio tira. Aí o Ayrton botou para frente. Nem ninguém. Só o Gilmar Francisco. Este é Ademir. Gilmar. Claudio Adão. Cheio de moral. Deixou para Ademir. Daí para Balu. O Brites quem dá o combate. Gil. Vai duro em cima dele. Paulo Roberto. Deixa bem para Ayrton. E aí para ninguém. A torcida do Cruzeiro não perdoa não. Por enquanto, 0x0. O jogo que tem que ter um vencedor. Na partida de ontem, o Flamengo jogava pelo empate. Porque tinha obtido a vitória no Rio. Aqui não. Depois do empate em Porto Alegre, o jogo tem que ter um vencedor. Se não tiver, tem prorrogação. E se eles insistirem em não definir, tem pênalti. Aí o Careca. Norberto. Grandalhão Norberto à frente dele. Gil. Balu partiu. Ele prefere prender o lance. Careca. Norberto dá duro. Claudio Adão. Aloysio vem por baixo. Aí Luiz Fernando. Tantativa de Paulinho. Outra vez Luiz Fernando. Paulinho tem boa jogada. Amarildo pela direita. Brites pelo meio. Genilson vem duro nela. Ademir. Galera gostou. Tenta botar ritmo no jogo o time do Cruzeiro. Douglas. Na disputa com o Ayrton, melhor Douglas. Aí Balu. Gil. O Romualdo parou. Em alguma irregularidade, alguém gritou alguma coisa, falou alguma coisa. O Romualdo parou na hora, no ato. Foi uma falta fora do lance do volante Ayrton, no lateral Balô do Cruzeiro. Ali o Romualdo conversando com o Douglas. O Vilmar ajeita para a cobrança. O Vilmar ajeita para a cobrança. Careca, Claudio, Adão, Gil e Edson na área. Eduardo. Batida direta. A Tafarel ia soltando. O Claudio Adão fechou. Tafarel pegou de novo. É a bola que o Raul falou naquela hora da falta, com toda a sua experiência. Na chuva ela bate na grama antes, tira uma sardinha e complica a vida do goleiro. O Inter vai tentar dar o troco. Brits. Luiz Fernando outra vez, o Paraguai, o Brits. Aí o Paulinho. Toca errado, mas recebe de volta. Luiz Fernando está preso, o Inter. Ele descola a boa jogada. Dá para o cruzamento. A tentativa era para o Marilu. Pegou mal. Na bola é só tiro de meta, Cruzeiro. Rede Globo. O quente é. Copa União. Aí o Cruzeiro se arma outra vez. E a chuva continua a cair. Para os elogios feitos ontem ao gramado do Mineirão. Hoje ainda mais. Porque chove. Agora não está nem chovendo muito em relação ao que choveu durante a tarde. Desde as duas horas da tarde chove uma barbaridade e o gramado está aí, inteirão. Combrança do Luiz Carlos. Ele recebe. Faz o lançamento. O Marilu ajeita no peito para ninguém. Ficou fácil com o Eduardo. Daí a Balu. De Balu para Gil. Mas o Inter no seu futebol competitivo já tem todos os seus jogadores na sua metade de campo. E o Cruzeiro subiu só com cinco. É uma vantagem do Cruzeiro na falta. Balu. Gil. A Farel está pedindo para ir na bola. Aí na Gil. Capricha no cruzamento. Nenê tirou. Paulinho. Aí o lateral Luiz Carlos. Antes de Amarildo, Vilmar repõe a frente. Aí Luiz Carlos a jogada com o Tafarel. E o recuo para o goleiro. Rede Globo. O quente é. Copa União. Aí o Tafarel batendo para a frente. Genilson. Cláudio Adão. Ademir. Outra vez Genilson. Careca. Vem duro, mas vem na bola. Vem correto Luiz Carlos para fazer o corte. Aí o Cláudio Adão. A torcida do Cruzeiro aí. É esse o ritmo que ela quer para o seu time. Aí Genilson. O pé do Norberto passou ali e não achou nada. Winter aperta na marcação outra vez no meio Amarildo. Luiz Fernando. Aí o toque do Norberto. Ela chega para Paulinho. Amarildo tenta a devolução. Mete a mão na bola. Gilmar Francisco. Romualdo está em cima e marca. Aí a cobrança do próprio Norberto. Ele tenta a enfiada para a Britz. Chegou rompendo de qualquer maneira o Gilmar Francisco. Outra vez é a bola do Inter. O técnico Jair Pereira pede uma inversão no posicionamento dos jogadores. Ele quer Douglas jogando mais pela direita e Eduardo mais pela esquerda. Vamos ver se dá certo. Daqui a pouco o Raul fala alguma coisa. Luiz Carlos e a entrada mais dura. Do Eduardo já mais para a esquerda. Em cima do Luiz Carlos a entrada. Aí com 19 minutos de jogo nós já tivemos 15 faltas. Cruzeiro 9 e o Inter 6. Meia dúzia. Aí o Britz pede a presença de alguém. Então chega Ayrton. Toca para Amarildo. O lance pode ser bom. Ele gira de um lado para o outro. Trocou para o meio. Luiz Fernando ficou no chão. O Douglas chega. Tenta acabar com a festa. Só que quando ele foi chutar a bola. Tiraram a bola e chutaram a perna dele. Ele desabou. Aí o Douglas. Jogador do Cruzeiro. Da seleção. Sai jogando com o Malu. Douglas de novo. Torcida do Cruzeiro. Sente que está precisando marcar presença para empurrar o time. Está mesmo, né Raul? Era a hora do torcedor aí. Deve ter. Pelo menos 60 mil torcedores do Cruzeiro. Tinha que empurrar um pouquinho mais, né? Estou achando que a torcida do Cruzeiro está muito fria. Muito preocupada com a atuação do time. Que não faz uma boa saída de bola de meio campo. E fica sem jogada. Porque o Internacional marca muito bem. Marca quase praticamente homem a homem. A partir da metade do campo. E o Cruzeiro ficou sem jogada. O Jair pediu a inversão. Dos jogadores Dobros e Eduardo. Para ver se dá algum jogo aqui pelo lado esquerdo. Porque o Cruzeiro só tenta o lado direito. Aliás, é o melhor lado dele. Está certo. Mas hoje está muito bem marcado. Então tem que ter outra alternativa do jogo aqui pelo lado esquerdo. Você conferiu aí que nós já passamos dos 20 minutos. Segue 0x0. Cruzeiro e Inter. O sino fica silenciosa. Marcada a falta de Jemilson. Aí Luiz Carlos vai para a cobrança. Aí o lateral do Inter. Acabou saiu jogando errado. A enfiada de bola é para a careca. Quem sabe a explosão agora. Claudio Adão corre pelo meio. Ainda a careca no lance. Tentativa de Claudio Adão. O recuo muito mais um corte do que o recuo. E o Tafarel lá para evitar a saída. O Reino Globo. O quente é Copa União. Aí a demora do goleiro. O Tafarel para bater na frente. Aí o Cruzeiro. Careca tentando mais jogo. Falta nele. Falta de Luiz Carlos em cima do Careca. Nós estamos falando de torcida aqui. Pedindo participação da torcida. Mas uma coisa tem que ser dita. A torcida do Cruzeiro que veio. Com fraternização com a torcida do Inter. Demonstrou. Civilidade. O que é o esporte. É vir incentivar o seu time. Aplaudir. Vaiar. Mas sem os atos de selvageria. Que lamentavelmente presenciamos no Morumbi. No jogo de ontem. No Mineirão. Perdão. Aí o Romualdo paralisando o jogo. Fica sentindo o jogador do Inter. A entrada dura realmente assolada na hora da disputa do lance. Veja aí o replay. Aí veja de novo. Pegou realmente. Pico da chuteira no rosto. O jogador do Inter. Ele entrou por baixo. Outra entrou na bola. Não senti maldade no lance não, Raul. Não, campo molhado. Vem no carrinho. Vem pra decisão. Vem pra resolver a parada. E na sequência pega. Isso é uma coisa que acontece no jogo. Mas foi completamente sem a intenção de machucar. Passamos aí de um momento importante no jogo, Raul. 23 minutos. 23 e 30. Num jogo de decisão como esse. O time da casa. Vamos primeiro no time da casa aqui. O Jair Pereira. Ele tinha que soltar mais. O time tinha que ser mais garra do que está apresentando. Então, Alvão, já que nós vamos de casa, a própria torcida conhece e reconhece que o time do Internacional é um osso duro de Roê. Existe toda uma tradição aí. Agora, o time do Cruzeiro precisa, sobretudo, se soltar um pouquinho mais na parte lateral do campo. Eu pediria, por exemplo, o Ginilson mais solto, vindo mais, agredindo mais. O Eduardo caindo pelo lado esquerdo para encostar um pouquinho no careca que tem arranque, que tem... Ele sabe sair jogando para chegar na frente. Porque o lado direito já é muito bom. Mas o Internacional marca certinho, Galvão. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o Raul sentado lá no banco de reservas do Internacional. No lugar do Eliandrade. Para ele falar alguma coisa. Está sentindo. Realmente a pancada foi forte. Está zonzo ali o Aloysio. O Romualdo, com a sua experiência, sente. Aí o Eliandrade. Aí, junto à comissão técnica, aos jogadores do Inter de Porto Alegre, ele manda o jogador para o aquecimento. Sentindo aí que talvez não possa continuar na partida o Aloysio, zagueirão da equipe do Inter. Aí o Norton para o aquecimento. O Norton que estaria escalado até momentos antes da partida para jogar no meio campo na marcação. E agora seria a opção do Enio Andrade. Então, deixa eu colocar o Raul lá no banco de reservas do Inter. Olha o Gomes andando aí. Se você fosse o Enio, passando aí desses 23, agora são 25 minutos. Qual seria a sua como técnico do time de fora? O Galvão, eu estaria contente e satisfeito pela produção do meu time. Se comporta muito bem o Internacional. E está segurando a coisa. Porque não pode se atirar para cima, também não pode ficar todo lá atrás, que vai levar o sufoco. Ele está muito bem consciente, muito bem distribuído em campo. Está com muita personalidade, está com paciência. Isso é fundamental no jogo para ele hoje. Aí o Cruzeiro tenta. O Inter, por enquanto, tem 10 jogadores em campo. Aloysio está fora. Ainda não foi feita a substituição. O Cruzeiro tenta. A Tafarel se esforça para evitar a saída. O Galvão dá ali um sinal de positivo, porque ele tinha pedido o cruzamento. Olha o Aloysio voltando ali, ó. Agora está inteirão. A Tafarel bate para frente. Aí a sobra do Genilson. No tempo corrido, nós vamos aí com 26 minutos. O jogo ficou 2 minutos e meio paralisado com atendimento ao Aloysio. Aí o Norton, a marcação à distância em cima de Cláudio Adão. Está duro em cima do Cláudio Adão. Cláudio Gira acaba perdendo. Com apoio do Brits. Aí o Paulinho. Tenta buscar jogo pela direita com o Luiz Fernando. Vem duro por baixo, Ademir faz um corte, bandeira vermelha. O Sr. Gil Dásio dos Santos diz que o lateral é do Inter. Aí o Luiz Fernando deixando para o Luiz Carlos. Recolhe a bola. Todo mundo se mexe. Paulinho, de novo Luiz Carlos, muito preso, sai do Ademir. Deu duro ali, Eduardo. Luiz Fernando, outra vez o último toque de Ademir, outra vez o lateral, mas do Inter. A galera do Cruzeiro chia, mas não tem razão não. Amarildo. A briga difícil na marcação de três. Paulinho, cruzamento na direção de Brits, é só ele por ali. Girou para a área, não tinha mais ninguém, saiu o Gomes. Aí o Balu. Se esforça o Ayrton, mas perde a parada. Gil sai com ela, Claudio Adão se mexe, ele faz a fita no primeiro. Sai do Norberto, dá duro. O volante do Inter e tira. Aí o domínio já é do Brits. Amarildo aparece, ele toca para Luiz Fernando. Melhor do que ele, Vilmar. Aí o Careca. Gilmar Francisco é opção pela esquerda. O zagueiro resolve ser atacante. Capricha no cruzamento, o Tafarel vem por baixo. Que goleirão. Chegou firme na bola para ficar com ela. Olha a volta do Gilmar Francisco. O zagueiro que foi bem como elemento surpresa. E a torcida do Cruzeiro finalmente desperta no Mineirão. Gilmar Francisco fez outra boa jogada e tocou no meio para a Vilmar. Aí o Ademir. O Moaldo paralisa para marcar a falta. Rede Globo, o quente é Copa União. A torcida marca a presença. Olha a bola na área. A Farel sai. É dele. Aí ele esfria um pouquinho, né? Cruzeiro tentou botar pressão. Amarildo acredita. Gilmar Francisco. Está bem no jogo o zagueirão. Gê Nilson. Deixou para Ademir. Ele tenta sair pela direita, anda de graça para a Britz. Prende o lance. Sempre trabalhando na perna esquerda, o artilheiro paraguaio. Aí Paulinho. Sai da marcação do primeiro. Quero o Eduardo, mas fica na marcação firme de Gê Nilson. Boa antecipação de Luiz Carlos. Pelo meio, trabalho de Norberto. Aí rapidinho para Ayrton. Paulo Roberto subiu no apoio, pediu. É dele. Falou na marcação. Confira que passamos dos 30. Aí está o Ayrton. 0 a 0 é o placar. Confira também. Cruzeiro e Inter. Lá vai o Inter. Luiz Fernando bota na frente e vai para o chão. É falta. Um bonito lance de Luiz Fernando. Fez fila, tirou de um, de dois. Tomou o calço. Foi para o chão. Olha o replay. Olha só. Tira de um, de dois e toma falta. E vai passar sufoco o time do Cruzeiro. A posição é excepcional. Aí o Gomes, preocupado. Luiz Fernando sentindo. Você é torcedor do Inter em todo o Brasil. Fica na expectativa. Um grande momento para o time gaúcho. Olha o Gomes como grita. Vai dar outro grito aí, ó. Olha para mim, olha para mim. São cinco na barreira. Luiz Carlos está ali, caprichou, pé direito, jogou na barreira. Paulo Roberto tentou tocar para o meio. Ayrton Paulo Roberto briga por ela. De qualquer maneira vem o corte com a Demir. Roberto. Aí tenta botar pressão o time do Inter. Luiz Fernando. Luiz Fernando. A boa abertura para Paulinho. Aí, Britz. A enfiada de bola na direção de Amarildo. Falta dele. Por baixo ele deslocou o jogador do Cruzeiro. Rei de Globo. O quente é. Campo União. É a vez do Cruzeiro. Aí, Douglas. Mais bom lançamento para Gil. Vamos, Roberto. Te contar, rapaz. Tem um cara aqui que fala no alto-falante do estádio que parece um computador meio com defeito. Faz um barulho. Aí, o lançamento para a área. Tafarel sobe para pegar. Careca. Por baixo a entrada de Luiz Carlos. Em cima dele, o Careca fica no chão. Romualdo diz que a bola é no chão. Lança é do Cruzeiro. 32 e 45. Cruzeiro vai jogar na área. A movimentação é de Genilson. Cláudio Adão, Eduardo, Careca, Douglas. Aí, na direção de Cláudio Adão, meteu a cabeça lá para a sua direita do gol de Tafarel. Não deu tanto susto, não. O Norberto estava ali bem posicionado. O Tafarel olhou. Cláudio Adão batendo na boca dele. Olha o replay. Mas é o mesmo Cláudio Adão de sempre, né? Sobe bem. Consciência. Sempre lá em cima disputando a jogada. Rede Globo. O quente é. Copa União. Douglas bateu nela de novo. Lelê jogou para frente. Amariudo. Recebeu na boa. Balú vai nele. Ele já tem aí o Paulinho. Bota a velocidade para a Brits. Tenta a devolução lá atrás de uma artira. Paulo Roberto e Gil. Laduro, lateral do Inter. Vai bem na bola. Vai certo no lance, mas toca errado. Eduardo tenta a jogada. E insiste outra vez com o Gil. Outra vez, Daduro, Paulo Roberto. Outra vez, Paulo Roberto, Daduro. Ademir. O lançamento errado. Luiz Fernando corta. Olha o Amarildo pedindo o lançamento. Mas tem Paulinho do outro lado. Ele não viu quando lança. Paulinho está impedindo. E olha o primeiro impedimento desse jogo, hein, Raul? É um detalhe importantíssimo, porque nós vamos aí já para 35 minutos. É um jogo bem estudado por parte do Internacional. Vai, Galvão. Vamos ver aí o que o Genilson faz. A parada é do careca. Ele toca na bola, mas chegou fazendo falta, Raul. É, o Internacional só vai na boa, muito bem organizado. Evita o lance de impedimento. E pelo lado do Cruzeiro, ele não chega muito bem. Ele tem um lado direito com o Balú e Gil. E tem dado ao Cruzeiro a maioria dos seus gols. Mas hoje não, muito bem marcado. E não usa aqui o lado esquerdo com o careca. O careca não foge muito a marcação. Não existe a presença do Genilson no apoio. Então isso dificulta. E o meio campo do Cruzeiro não está bem. Está mal o alemão. Está muito mal o jogador Admir hoje. Ele que é um excelente jogador. Aí o Paulinho demorou, o corte foi feito. Cláudio Adão ajeitou certinho para o Douglas. Ele tem o Eduardo do lado. Careca e Cláudio Adão na frente. Aí o Douglas já olhou o Balú. Descola boa a jogada no apoio de Balú. Cláudio Adão já está pedindo, ele insistiu com o Douglas. A bola é curta, tirou a Ayrton. Além da imaginação, nesta sexta, dez e meia da noite. Jair Pereira, você ainda acha que o Cruzeiro deve atacar mais pelo lado esquerdo? Não, nós temos que atacar pelos dois lados. Conforme falei, o Internacional não veio tão fechado conforme está falando. Está perigando. Então nós temos que ter cuidado total. Está certo, Jair. Tem que atacar pelo dois lados, pelo meio, por baixo, por cima. Tem que atacar. Está lá o Balú, contando abrir o espaço para buscar o ataque. Vilmar bateu para frente de qualquer maneira. Outra vez o jogo está paralisado. O Red Globo, o Quentier, Copa União. Aí o trabalho do Cruzeiro. Eduardo. Vai ser muito longo para a careca. Vou colocar aqui uma coisa para o Raul. Porque eu sinto que falta um pouco de definição no jogo, Raul. E a jogada em linha de fundo sempre é aquela que leva mais perigo. Isso está escrito no início da história do futebol. Nós só tivemos três até agora. Duas do Cruzeiro e uma do Inter. Deixa eu esperar definir esse ataque. Aí o Raul diz para nós. Está faltando um pouco de jogada por ali, não é? Exatamente aquilo que eu observava, que eu pedia, tanto da parte do Internacional quanto da parte do Cruzeiro. Mas do lado do Cruzeiro. Está em casa, tem a obrigação de tomar a iniciativa do jogo. E poderia estar fazendo mais esse tipo de jogada que é fatal. Pega o beck de lado. É duro e favorece o atacante que vem de frente. Aí o Cruzeiro. Tentativa do Eduardo. O Inter retoma o Amarildo por trás. A falta dele vem cartão aí. O cartão é para o Gil. Na sorte do time do Cruzeiro, o cartão é para o Gil. Porque o Inter não tem ninguém pendurado com dois cartões. Agora a situação do Cruzeiro é complicada. Talvez os seus quatro principais jogadores. Gomes, Douglas, Careca e Cláudio Adão estão com dois cartões amarelos. Para reforçar a marcação pelo lado esquerdo, o técnico Andrade pede para o centroavante Amarildo controlar um pouco mais as subidas do lateral balu. Ele sente que aquele é o setor forte do Cruzeiro. Seguiu o replay aí na falta e o Amarildo ficou sentindo. Ele pegou por trás do tornozelo. Não é fácil, não. A gata e o rato. Episódios inéditos a partir deste domingo, 15 para as 3 da tarde. Olha lá o Amarildo caído. Já sem a chuteira. No pé esquerdo. Vamos ver de novo aí a entrada do Gil. Olha por trás como ele dá. Quer dizer, o Gil já complicou a vida de dois, né? Primeiro do Aloysio, agora do Amarildo. Lá do Aloysio eu livrei a cara do Gil. Achei que ficou por conta da jogada, mas essa aí ele pegou na maldade por trás. O Inter outra vez com 10 em campo. Luiz Fernando ajeita. Ademir na marcação. Ele busca espaço atrás como Ayrton. Douglas vem cheio de vontade. Nenê bate para frente. Responde Gilmar Francisco. A enfiada de bolha para a careca, mas Luiz Carlos está ali. Olha a vontade do Luiz Carlos. Mas sai tocando errado. Claudadão devolve. Obrigado. Não quero não. Toma para você. Aí o Luiz Carlos. E a falta de Claudadão por trás em cima de Luiz Carlos. Vamos nos aproximando dos 40. Está aí o Claudadão. E o Amarildo está voltando lá do outro lado do campo. Paulinho. Norberto. Norberto. Eduardo na frente. Aí o Paulinho. E o lance agora é do Cruzeiro. Rede Globo. O KD é. União. Aí o Inter brigando pela bola no meio. Falta no Genilson. Romualdo já deu. Claudadão recebe. Olhou o Balú. Lançou. Lançou. Errado. Amarildo pega. E de longe faz o recuo para Tafarel. Aí o Aloysio. Nós temos 41. Quatro para o final. E mais aí os acréscimos do Romualdo pelo tempo que o jogo ficou paralisado. E o Mar. A falta foi em cima de Gil. Ademir. Agora o Inter. Administra aí esse empate de 0 a 0. Está no campo do aniversário. Minutos finais do primeiro tempo. Então o Inter se segura. Sai só da boa no contra-ataque. Luiz Fernando briga por ela. A vantagem é dele. Tem o Brito correndo por ali. Amarildo mais à esquerda. Paulinho aparece no meio. Ainda Paulinho não quis tocar para o Amarildo. A jogada era o toque. Ele partiu com ela. Levou a volta. Veja o replay da falta aí. E repare também que o Amarildo está na frente. Se ele dá sequência no lance. Grita o Gomes, hein? Grita o Gomes, hein? Pé direito, bateu forte, mas totalmente sem direção o Ayrton. Só tiro de meta para o time do Cruzeiro. Magnum, sexto ano da série. Somente episódios inéditos. A partir deste domingo, às quatro da tarde. 43. Está faltando a explosão do jogo. Está faltando, Raul. Vamos finalzinho do primeiro tempo. Está faltando. É o gol. Se sai um gol, muda toda essa história, hein? Aí, Galvão. Vai acontecer o que aconteceu ontem. Jogo totalmente diferente. Com mais empolgação, com vários momentos, lances importantíssimos. Esse é um jogo mais frio. Está precisando o gol. Está faltando um gol a partida para que ela melhore um pouco mais. Aí o Cruzeiro tem o lance. Falou o Douglas e o Amarildo dando duro nele. O lateral outra vez é com o Balu. Eduardo aparece, toca para a Douglas. A chance do cruzamento. Ela vem na direção de Cláudio Adão. Dá, farel pega. Só que o Bandeira já dava saída de bola. É só tiro de meta para o time do Inter. Nós estamos falando. Em gol. Alguém estaria merecendo mais esse gol, Raul? Olha o replay do lance, hein? Olha aí. A bola não saiu, não foi no cruzamento, não. O Bandeira fez um sinal claro de que ela fez a curva por fora. O Internacional, no começo, no princípio do jogo, teve duas grandes oportunidades. Poderia ter feito. O Cruzeiro teve menor chance. E poderia também ter saído o gol. O Rafael andou fazendo ali uma boa defesa, uma bola difícil. Parece que é fácil, mas não é. Campo molhado. Poderia ter saído o gol. Mas a marcação do Internacional é muito boa. E o Cruzeiro é inoperante. O Cruzeiro não é agressivo. O Cruzeiro não chega com tudo. O Internacional é mais meticuloso, mais estudioso. E está chegando devagarzinho porque faz uma movimentação na frente muito boa. Todos os três jogadores de frente se movimentam muito. O Paulinho, o Amarildo e o Brits. Vamos aí para os instantes finais deste primeiro tempo. Passamos dos 45. Mas você se lembra que, por mais de dois minutos, esse que tocou a cabeça na bola aí, o Aloysio ficou no chão. Careca. O Aloysio deu duro nele, ele caiu. Mas levou vantagem ao Cruzeiro. O Ademir. Olha o Romualdo lá apontando. Joga, meu filho. Olha, ele marcou. O lançamento é cumprido. Aí é só lateral para o Inter. Luiz Carlos. O Romualdo está lá conversando com todo mundo. Outra vez Luiz Carlos. A enfiada de bola na direção de Brits. Ele e Balu. Balu toma ali a frente. Chega na boa. Não quis sair com o goleiro. Se atrapalhou. Saiu pelo caminho errado. Mas a galera gosta porque ele saiu com vontade. Ademir. 46. Já passamos. Eduardo. O Romualdo, para ser preciso, tem que ir até os 47. Ele acaba perto de 46 e 30. Mostra o relógio para todo mundo. Está tudo ok. O final, portanto, do primeiro tempo. A torcida do Cruzeiro não gosta. O quarto filho vai ajeitando tudo para o início do jogo no segundo tempo. A torcida é muito importante. A ou quantas vezes em jogos, em jogos, perdão, demoráveis aí no Cruzeiro, na grande fase do Cruzeiro. Essa galera gritou tanto e botou o time para frente. Olha o Jair Pereira aí. Tem mais é que gritar. E ela começa nesse instante. Antes do jogo começar. Tem que criar um clima para o jogo no segundo tempo. Autoriza Romualdo. Toca na bola o Cruzeiro. Vamos ao jogo. Roberto Tomé. Tiro Marcos. Vamos checando aí. Temos alguma alteração para o segundo tempo. O Cruzeiro vai à luta. De qualquer maneira, o Aloysio deu de bico. Cedeu o escanteio. O Cruzeiro joga esse segundo tempo com a mesma formação da primeira etapa. E Cruzeiro também. Voltou com os mesmos 11 jogadores. Vamos a 45 minutos de emoção. A torcida do Cruzeiro responde imediatamente aquilo que talvez tenha faltado ao time nos primeiros 45 minutos. E a torcida do Inter, que é pequena, responde e dá o troco. Aí o cruzamento. Tem bola na área do Inter. O toque de cabeça. Tá farel. Tá lá certinho no meio do gol para pegar. Lá vem o Inter arrancando, puxando. O time é um ataque. Amarildo é quem traz. O casal do Paulinho está por aqui. Não houve possibilidade do domínio de Brites. O lançamento rápido. Fragil. Volta a velocidade em cima do Paulo Roberto. Olha o homem aí do alto-falante do Mineirão falando. Você acompanha a venda. Nove milhões e seiscentos e trinta e dois mil cruzados. Arrecadação. Olha o Cruzeiro chegando. Douglas. Vamos tentar a abertura. Diz o Bandeira que o toque foi do jogador do Inter. O lateral vai do Cruzeiro. Tem pressa o time da casa. Cruzeiro vai a luta. O Inter se segura. É o início do segundo tempo. Aí o Gil. Está tudo em cima dele. Paulo Roberto Romualdo paralisa e marca. Olha o Douglas aí. Pedindo, perguntando se é no chão. Se é falta. Olha o Caparel gritando lá. A cobrança de Balu. Douglas careca. Cláudio, Adão, Eduardo e Gil na área. Seis jogadores do Inter para marcação. Balu na cobrança. Vem bola na área do Inter. Subiu bem. Não é para fazer o corte de cabeça. Aí o Briggs. Paulo Roberto pisa na bola. Se atrapalha. Briga por ela. Vem Gil. Insiste o lateral. Chega a Briggs. Faz a falta em cima de Gil. Aí o replay do lance para você. Olha o Cruzeiro outra vez no ataque. Olha a galera junto. Careca com ela. O cruzamento do Douglas. Quando ele dominou na perna esquerda, ele escapuliu para a tentativa do chute. Não deu para ele. Olha o replay. Cruzamento do Careca com o Douglas. Ajeita na direita. Quando bate na esquerda, bate prensado, bate errado. Aparão e bola para a frente. Parada de Paulinho e Genilson. Luiz Fernando pelo meio. Veio Norberto. Sobra do Ademir. Romualdo. Fica ali no meio da bola. Eduardo parte com ela. Aí enfiada para Douglas. Com vontade para Gil. Lá vai Cruzeiro. Se segura o Inter. Paulo Roberto mete a cabeça. E até agora é importante que se diga, não houve qualquer incidente entre os torcedores. Cruzeirenses e colorados estão se respeitando muito aqui do Maneirão essa noite. Essa é a festa que a gente espera do futebol e a participação que a gente quer do torcedor. Aloysio escala bem de cabeça. O lateral vai do Cruzeiro lá pela esquerda. O jogo pega clima de decisão. Careca. Aí o Eduardo. Outra vez para a Careca. Bota na frente. Vem Eduardo. Abriu. Bateu. Desequilibrado. Joga para fora. Tiro de meta para o Inter. Rede Globo. O quente é. Copo de Leão. Esse é o clima, né, Raul? Esse é o clima e o Cruzeiro voltou com a modificação. O Douglas está mais na frente, por isso se tornou mais agressivo, mais ousado o time do Cruzeiro. E o jogo é bem melhor do que no primeiro. Está quente, quentíssimo com a participação da torcida. Aí o Inter se segura. O torcedor do Inter que pode estar apreensivo a essa altura, Raul. O Cruzeiro parte naquilo que é dele, mas eu sinto o Inter ainda com estabilidade. Muito consciente, muito tranquilo, com muita personalidade no jogo internacional. Aí é marcado o impedimento depois do toque de Amarildo. O Britsinha voltando, o Bandeira marcou. Ademir parte com ela. De calcanhar faz o toque para Eduardo. A enfiada de bola na direita é para Ju, ele tem Balu por ali. Vai para cima da marcação de Paulo Roberto. Tocou para Balu. A esquerda não é a boa, ele puxa para a direita, bate direto para o gol. Bate muito longe do gol de Itaparell. Sábado em Supercine. O Homem da Leite Imortal com o Sam Connery. Sabe das coisas do Itaparell, olha lá. Cadê o replay do lance da tentativa do Balu. A aparelha está para frente. Brits vai lá. De qualquer maneira Gilmar Francisco joga para cima. Ademir bateu nela, Cláudio Adão veio buscar. A jogada é com o Balu. Sai da marcação e Amarildo deixa para Gil. O próprio Amarildo dá o combate em Gil. Ele, Paulo Roberto, por baixo, Amarildo, na bola, certo. Balu. Douglas fez a pinta, partiu. Olha o cruzamento, jogou no tumulto, sumiu. Itaparell é dele. Robles voltando, Taparell recebendo de volta. Com as mãos, saiu jogando para Norberto. Brits encosta. Mais aberto, nem o campo do Inter. Vai na vontade, mas vai até perder. Gilmar. É bonita a festa do futebol brasileiro. É bonita a festa do futebol brasileiro. Aí o Cruzeiro vai à luta, a bola batida à esquerda do gol de Itaparell. Olha o replay. Como Eduardo tentou. Passamos de oito minutos. Veja de novo a tentativa. Está bem careca. Cruzeiro tenta outra vez, começa com o Cláudio Adão. Eduardo. Falta nele. A entrada mais dura. O Ayrton. Aí o Douglas. A abertura para o apanho de Malu. Ele tenta o lance ofensivo, tocou no contrapé do Gil e comprou o Taparell. Rede Globo. O quente é Coprion. Aí a pressão em cima do time do Inter. O apupo da torcida do Cruzeiro. Mas o Inter tem personalidade. Vai à luta. Vai para cima. Olha o Paulinho no cruzamento. Gomes sai para fazer a defesa depois que ela tocou no zagueiro. Douglas. O lançamento é para Gil. Tocou nas costas do Gil. Paulo Roberto deu duro. Gil insistiu. Paulo Roberto também insiste. Gil vai no chão. Romualdo paralisa. Que é a bola do Cruzeiro. Passamos os dez minutos deste segundo tempo. 0 a 0. Cruzeiro e Inter. Aparel organizando ali a marcação. Aí o Malu. Olha o lançamento. Melhor no toque de cabeça Luiz Fernando para fazer o corte. Insiste o Cruzeiro com o Careca. Aí ele fica de frente para o lance. Douglas. Jogou de zagueiro. Mas voltou com o próprio Careca. Jenilson. Dá mais apoio. O Cruzeiro é todo o ataque. Outra vez. A defesa fazendo o corte de qualquer maneira com o Ayrton. É pressão total do Cruzeiro. Se segura o time do Inter. Douglas vai nela. Outra vez a marcação precisa. Aloysio bate por baixo. Recebe de volta meio no suporco. Vai com muita garra. Com muita vontade. Gilmar Francisco perde a parada. Amarildo não tem como chegar. Aí o Gilmar no recuo. De longe para o goleiro Gomes. Falta a chuveiro mais forte. Nenê escorou. A bola foi puxada lá pela esquerda. A Careca corre para evitar a saída. Pelo do Adão. Eduardo e Gil na área. A Careca tenta o lance. Cadê o combate por Laluizio. Vai por baixo. Toca para fora. Outro escanteio. Mais a festa. A torcida do Cruzeiro. Vem bola na área do Inter. Forte feito. Eduardo. Abertura para Lalu. Outro cruzamento. Aloysio vai subir. Não sobe. O toque de cabeça. O Taparel estava lá. Não valia nada. Quando o Gilmar Francisco chegou. O Douglas já fazia falta. Ali o comprimento dele com o Romualdo. Está tudo paralisado. Rede Globo. O quente é. Copo Leão. Vai bater para frente o Taparel. E aí vem o Inter. Luiz Fernando dominou bem. Fechando o corta-luz com o Britz. Onde que é o Amarildo se mexendo. A enfiada de bola é para o Amarildo e é boa. O Britz pega de novo a frente. O Amarildo demora. Olhou o Luiz Fernando atrás. Vai tentar a inversão de jogada para a subida de Norberto. Ajeita bem no peito. Já tem Paulinho. Já tem Norberto de novo. Vinha transando bem a jogada do Inter. Até que o Norberto bateu nela. Ela foi para fora. É só tiro de meta. E aí o Gomes. E aí o Gomes. Fica com a sobra. Vai no chão. Leva vantagem. O Cruzeiro. O Mola de Douglas. Aí para Gil. Veio bem por baixo. Ayrton tocou nela. Paulo Roberto tem o domínio. Vai na vontade pelo meio. Busca jogo para Paulinho. Ele e a marcação do Genilson. Sai de dois. Luiz Fernando. Tem que começar outra vez. Não tem com quem jogar. Vamos pegar o apoio de Paulo Roberto. Brits. Tentativa era para o Amarildo. Ele chega brigando. Romualdo dá a falta de Amarildo em cima de Malu. Amarildo! 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 O grito aí para o Amarildo. O Enio está gritando alguma coisa para o Amarildo. O Tomé está conferindo. Ele está querendo uma inversão do Amarildo com o Brits. Para o Brits acompanhar as subidas do Balú. A bola vai escapando para Eduardo na esquerda. A Luizu vem na vontade para fazer o corte. Tem o Norberto por ali. Deixa com ele. E agora o Norton, número 13, volta para o aquecimento. Deve entrar em campo agora. É uma preocupação de segurar aí esse trabalho de meio campo do Cruzeiro que o Enio Andrade já começa a ter. Vamos nos aproximando de 15 minutos, Raul. Continua a pressão do Cruzeiro, mas o Inter se segurando. É o Cruzeiro que teve um primeiro tempo com dois cabeças de área. O Douglas, o Admir, parado, fixo lá atrás. Agora no segundo tempo, soltou os dois. Então fez um volume muito maior de jogo. Ficou mais agressivo e está mais perto. E o Inter se queixou. Está se defendendo. Então aí vai o Cruzeiro. Mais perto. E o Inter se segurando. Balu. Eduardo. Forçou com o Douglas. Ajeitou para a Ademira. Isso que o Raul dizia. Os dois mais à frente. É enfiada para a Cláudia. Então o Tafarel é dele. Ele olhou o Brits aqui na esquerda. Não quis lançar. Ganhou um tempo. Aí o Gilmar Francisco. Aluísio respondendo de qualquer maneira o domínio. É colorado ali pelo meio. Brits. Tocou, tocou bem para a Marildo. Outra vez Brits. A tabela pode ser boa. Saiu do primeiro. Adianta demais. Perde a sequência do lance. Aí Eduardo. Lá o Joadão. Professor, a mão bateu na bola. Foi nitidamente. Sem intenção. Genilson. Entra com tudo. Luís Carlos rasgando por lá. Vai outra vez com tudo. Vai tomar cartão. Vai tomar cartão de Romualdo Arpifílio. Lateral direito. Luís Carlos do time do Inter. Você vê o replay da falta. Duas vezes ele entrou duro. Na primeira foi na bola. Na segunda foi nas pernas do jogador. E pela segunda entrada ele recebe o cartão amarelo de Romualdo Arpifílio. Você viu o Elio Andrade. A imagem ainda sossegada ali do técnico do Inter. De muita experiência. Cruzamento. A Luísio salva mais uma. O Inter tenta armar um contra-ataque. O que está faltando para o time do Inter, que está se segurando bem, é conseguir sair no contra-ataque. De vez em quando, quando o time está pressionado, né, Raul, tem que dar um susto no adversário, que é para dar um aviso para ele, ó, não vem muito não. Exatamente. E seria uma boa opção para o time do Internacional, que tem desse lado esquerdo aqui, o Brits, às vezes o Amarildo caindo por aqui. Mas uma bola que o Internacional tome no meio campo, fazendo um esticão para esse lado esquerdo aqui, pode complicar a defesa do Cruzeiro. E seria uma grande alternativa para ele tentar fazer o seu gol. Aí a parada no meio, melhor Amarildo no primeiro lance, melhor Admir no segundo. Douglas botou para cima. Careca briga por ela. Bota para Eduardo, põe na frente de qualquer maneira a Ayrton, vem estourando, tirando. O Rei de Globo, o quente é Copa União. Cruzeiro tem a cobrança e você viu na imagem que o Hernani está no aquecimento, o Tino Marques parece que estava adivinhando. Começou com ele no intervalo. Rafael, sossegado para fazer a defesa. Douglas vai lá pedir desculpas. Deu uma trombada nele. Gilmar Francisco e Amarildo, melhor Amarildo. A bola corre muito, não vai dar para a Paulinha, mas ela é o Cruzeiro. E aqui pelo lado do Inter, o Norton já voltou para o banco. A Luísa fez sinal de que está tudo bem, continua o mesmo time do Inter. O técnico Jair Pereira nos explica aqui o que o levou, Jair, a adiantar um pouco mais o posicionamento dos jogadores de meio campo. É, melhorou a equipe do que no meio campo na Paulinha, o que vai mostrar e vamos lá. Agora vamos tentar e ver, mexer para ver como é que vai ficar. E a entrada do Hernani, o que você espera? Ele não quer responder mais não, Alvaro. Então só vê quem é que sai. O lateral é do Cruzeiro. Por enquanto, Jair Pereira não adianta quem sai do time. Gilmar está lá conferindo. O lançamento de Gilmar Francisco no espaço vazio para ninguém. E aí o Taparel não quis deixar ela sair. Olha a melhor opção de saída de jogada. Aí a bola sobra com o Gomes. Gomes bota para frente. Aloysio, estufa o peito, sai jogando para Luiz Fernando, Ademir Daduro, Eduardo, botou na frente para a careca. Ele, Luiz Carlos, está valendo não. Não está valendo não. O Bobo Aldo tinha marcado a falta no início do lance. E confira que nós passamos dos 20 minutos e olha como chove. 0 a 0, Cruzeiro e Inter. O replay do lance. Aí. Em cobrança de falta o time do Cruzeiro. Luiz Fernando fica por ali na cativa. Taparel se exercita. É sempre um instante de perigo. Porque a bola é pesada, a grama molhada. Se o atacante buscar o que ela toque na grama antes do goleiro, sempre complica. Douglas ali, Eduardo ali. Gilmar Francisco mais atrás, você não pode ver. Tapita que a bola vai ser rolada para Gilmar Francisco. Taparel no centro do gol. Tomou distância também o Eduardo. Partiu no pé direito, bateu, tocou na barreira. Balu com a sobra. Arrisca, joga na área. Careca não acha. Eduardo. Denilson bate cruzado, outra vez ele. Luiz Carlos sai na marcação. Roberto tira da área. O Inter vai tentar armar o contra-ataque. Amarildo faz boa, joga na parte cheia de vontade. Tocou, tocou bem para a Brits. Gilmar é quem marca, está aí o Brits. Escola o lançamento para Paulinho. Antes do toque dele, chega o Balu. Brigando o Ayrton. Bonito lance, bota na frente, sai na falta, insiste, bate fraco. Aí o Ademir é quem sai jogando. Olha o Inter como briga por ela no meio. Com muita raça os dois jogadores, o do Cruzeiro e o do Inter. E agora o Balu botando para fora, ele foi deslocado pelo Paulinho. Aí o Balu. Puxa para Douglas. Careca já partiu e já quer o lançamento. Douglas prende o lance. Balu. A trombada ele leva vantagem em cima de Brits. Outra vez bola na área. Outra vez a Luiz o tira. Ademir. Douglas. Está jogando o Inter. Olha que esse contra-ataque pode ser perigoso. Três contra três. Luiz Fernando. Olhou o Brits. O Brits fica apontando, dizendo que não houve impedimento. Mas o Marido fechado, impedido pelo meio. Rede Globo. O quente é Copo Leão. O Brits fica apontando, dizendo que não houve impedimento. Aí o Luiz Fernando. O toque é para Marildo. Brits está lá pelo meio. Balu vem na marcação. Primeiro Brits. Tem Luiz Fernando. O toque forçando para ele. Entra Douglas para cortar. A galera gostou da jogada. Ele deixa com o Gomes. Aí o goleirão do Cruzeiro vai bater à frente. A hora da vingança. Uma história real com o Michael Yacht. Minissérie em três capítulos. Estreia nesta terça, dez e meia da noite. Lá vem o time mineiro. Vinha. Ayrton cortou bem. Brits. Aí para Marildo. Se mexe bastante o centroavante do Inter. Luiz Carlos, que estava preso. Agora aparece no apoio. O capitão do time. A bola corre demais. Não dá para o Paulinho. Mas o Romualdo diz que a jogada é do Inter. O Inter tem a cobrança de lateral lá pela direita. Daqui a pouco o Hernani no time do Cruzeiro. Se fecha o time mineiro na entrada da área. Sobra de Ayrton. Aí para o apoio de Luiz Carlos. Vem bola na área. Vem muito comprida. Gomes sai é dele. Forçou lá o Amarildo. Em cima do Gomes. Ele vai pedir desculpas. Tudo bem entre os dois. E está aí o Hernani que vai entrar com a 14 no time do Cruzeiro. Ele vai entrar no lugar do Eduardo, número 9. Portanto, Jair Pereira vai arriscar. Vai tentar botar mais criatividade no time. Não é isso, Raul? Exatamente. Teria que sair ou o Eduardo ou o Ademir. Eu tiraria o Ademir. O time do Cruzeiro ficaria mais ofensivo, mais criativo. Já que o Ademir não faz uma boa participação hoje. Mas de qualquer forma, é válido a intenção do treinador do Cruzeiro. Houve falta ali do Ayrton em cima de Douglas. Aí a placa. 14 de Hernani que entra. 9 de Eduardo que sai. O Cruzeiro vai ter falta a seu favor. Nós passamos nos 25 minutos. Nós temos 20 minutos para a decisão. De Cruzeiro e Inter. Se não pintar o gol, tem prorrogação. Dois tempos de 15. Puta demora para a saída do Eduardo. Ele não gosta. Não gosta do Eduardo. A imagem não mostra ali, mas ele sai lento. Sai fazendo sinais para o Jair Pereira. Hernani no lugar de Eduardo. Vilmar vai para a cobrança. Bate forte. Ela passa por Calgadão direto para fora. Rede Globo. O quente é Copa União. O jogador pode até não concordar. Achar que está jogando bem. Mas é uma certa falta de profissionalismo. E de companheirismo. O time está tentando vir um crescendo. Aí o técnico muda. Ele passa dois minutos para sair de campo. Sai fazendo gestos. Mostrando contrariedade. Quebra o vítimo do próprio time. Exatamente. Eu diria. Pega muito mal. De uma forma geral. Assim para que todos possam entender. A presença do Hernani. Dá uma velocidade maior. O time que é um jogador fogoso. Antigo jogador do Vasco da Gama. Um jogador que joga bonito. Um jogador ousado. Que vai para frente. Eu acho que a tendência é melhorar um pouquinho mais. Mas eu achei que a saída do Eduardo. Não deveria acontecer. A saída deveria ter sido do jogador ademiro. Aí o Douglas. Primeira bola do Hernani. Ele já toca para Claudio Adão. Aloysio que depois da conclusão. Faz belíssima partida no time do Inter. O Inter corte e liga bonito para a Brits. Aí é que está faltando ao Inter. A ligação nesse ponto aí para dar sequência no contra-ataque. Brits perde a bola. Depois faz a falta. Balú fica sentindo. Reclama. Cartão amarelo para a Brits. Vamos chegando aos 28 minutos. É um segundo tempo. Segue 0 a 0 o Cruzeiro e o Inter. Douglas na movimentação para Gil. Hernani vem nela. Tentou o lançamento pela direita com Gil. Aí o Tom vem no combate. Faz a alavanca. Fica com a bola. Deixa bonito para Paulo Roberto. Aí o Brits. O passe é para Amarildo. Outra vez na tentativa de Brits. Aí o Hernani. A enfiada para Gil. A posição é legal. Ele força a jogada pelo meio. Vai para o chão. Pede falta. Romualdo diz que não houve nada. Manda seguir. Lançamento para Paulinho. Bem duro o Vilmar. O que eu acho do time do Inter, Raul. É que o Amarildo e o Brits. Estão vindo buscar para tentar os dois sair tocando. Quando na minha opinião. Eles deviam ser os homens de tentar chegar na frente. O Luiz Fernando. É que devia ser este jogador. Vim buscar para acionar os dois. Matou em cima. Porque o time do Cruzeiro ganha o meio campo. O time do Internacional não tem o meio campo. Para fazer esse elo de ligação. Para dar o esticão de bola. O Cruzeiro mata ali o meio campo. Coisa que aconteceu no universo no primeiro tempo. Quando o Inter mandou naquele setor do campo. E por isso a bola não chega. Então eles tem que vir para buscar. Porque a bola não chega ali. Já que o Cruzeiro ocupa aquele espaço. Porque a perfeição joga melhor que o time do Inter naquele espaço de campo. Aí o Balu vai para a movimentação. Vamos nos aproximando. Daqui a pouco você vai ver a marca dos 30. Hernani. É sempre o futebol ousado do Hernani. Ele tentou no meio das pernas. O jogador do Inter não deu certo. E cometeu a falta no Norberto. O Roberto na cobrança. O Inter se garante ali atrás. Nemê deixando para Taparel. O jogador vai pular. Tocou a mão na bola. É para fazer uma falta para obrigar o Taparel a cobrança. A Luz chega escorando. Passamos dos 30. Confira aí. Quer saber o placar? Olha aí. Zero para o Cruzeiro. Zero para o Inter. Norberto. O apoio de Luiz Carlos. Vem o Genilson. Tirou. Careca. Tenta a pinta. Ayrton chega duro para fazer a falta matar o lance. Aí o Douglas. Ademir. O corte é feito. O Inter vai tentar ligar o contra-ataque. Para o Norberto partiu. Agora teve um homem de lançamento para que Amarildo possa se mandar à frente. Que bonito toque. Ele tem Brits na esquerda. Fugiu o Amarildo por trás da falta de Douglas. Bastou uma vez que alguém lançasse que ele não viesse buscar. Partiu bonito. Levou perigo. O Inter tem um grande lance para ele na entrada da área. Olha o replay aí. Que toque bonito de feito do Amarildo. Deixou perdidinho no lance do Vilmar. Outro replay para você. Romualdo está ali guardando o cartão. Porque ele mostrou o cartão amarelo. Para o jogador do Cruzeiro. A entrada foi por trás e foi dura. O Inter vai dar o seu primeiro chute a gol. Quer ver os números aí do segundo tempo? O Cruzeiro pela pressão. O Cruzeiro. Já deu seis chutes a gol nesse segundo tempo. O Inter tem um. Tem aí a chance do primeiro. E olha. Pode até aprontar. Pode até levar perigo. Amarildo vai se erguendo. Vamos chegando a 32 minutos. É o segundo tempo. Se não houver definição, você sabe que nós teremos dois tempos de 15 minutos em prorrogação. Em persistindo o empate. A decisão será pela cobrança de pênaltis. Cláudio Adão fica ali. 58.923 pagantes. 10.853.250 cruzados. Arrecadação. A chuva realmente atrapalhou muito. Luiz Fernando está ali. Aluísio junto a bola. Luiz Carlos mais atrás. Partiu Luiz Fernando. Jogou na barreira. Está muito próximo à barreira, hein? Romualdo não botou a barreira no lugar correto. Rede Globo. O quente é Copa União. O modo conversa, gesticula, fala muito. E não vai aceitar mais nada, não. Balu. Douglas. Amarildo. Balu briga por ela. Bota na frente. Luiz Fernando puxou as pernas do Balu. Outra vez é falta para o Cruzeiro. Aí o lance é do Inter no passe errado. Paulinho. Sai da marcação de dois. Sai também do terceiro que é Ademir. Aí ficou sem ter com quem jogar. Prende o lance. Sai do quarto. Pega a falta. Ela pintou na entrada de Vilma. Norberto. Bom jogador nesta partida no time do Inter. Fez a cobrança para Pritz. Apareceu Luiz Fernando. Pauta em cima dele. O Pritz já lançava para a área. Outra pauta. Outra chance de chute para o time do Inter. Ali o Romualdo determina o local mais exato da cobrança. Nós vamos chegar aqui a 30 segundos a 170 minutos de Cruzeiro e Inter sem nenhum gol. Mais cartão. Jogo de muitas faltas. 22 do Cruzeiro e 36 do Inter. Gomes na orientação da barreira. Agora ele não está gritando muito. Aí o Aluísio vai para a cobrança. Partiu o pé direito. Bateu mal. Eu dizia 170 minutos sem nenhum gol. Por quê? Foram 90 minutos de futebol no último domingo em Porto Alegre. O jogo terminou 0 a 0. Dos 90 minutos de hoje nós já temos 80 jogados. São 170 de 0 a 0. Tem 10 minutos aí Cruzeiro e Inter para decidir. Então vamos para a prorrogação. Rede Globo. O quente é Copa União. Alguém diz uma coisa. A essa altura. 10 minutos. É melhor arriscar. Usar esses 10 minutos para pressionar um time ou outro. Ou é melhor realmente segurar porque depois tem a garantia de meia hora para tentar decidir. Vamos esperar o ataque do Cruzeiro porque Claudio Adão partiu na velocidade. Evitou a saída de bola. Cafarelo gritou pedindo a saída. Ela não saiu não. Olha o Cruzeiro chegando. Gil por baixo. Gorte. O Inter se salva. Demir mete a cabeça. A sobra de Douglas. Tentou trabalhar para a perna direita. Botou por elevação. Pediu o toque da mão do jogador do Inter. Ayrton. Vamos a seguir Romualdo. Aí o Ayrton. Girando de qualquer maneira. Paulinho. Sai da falta. Enfiou para Marildo. Gira bonito o corpo. Botou na frente. Tem o Brites. A chance. Pé esquerdo. Demorou. Bateu para fora. Para fora. Para fora. Aos 36 e 40. A maior chance do jogo. Veja no replay. O Amarildo despreve. Faz. O Paraguai. O Tocou fora. Veja mais um replay. Aí o jogo está paralisado. Porque o Paulinho está caído. Romualdo conversa. Pede atendimento para ele. Rede Globo. O quente é. Copa União. Você viu o Gomes correndo. Tem pressa. O jogador do Inter se recuperando. Eu perguntava a Raul. O seguinte. Agora já não são nem 10, né? Nós vamos aí para 8 minutos. 7 e meio. É para arriscar. Ou é melhor administrar. Levar na boa. Para depois ter 30 minutos para decidir. Nesse caso, Galvão. Eu acho que. Tem que sair com tudo. Não pode transferir. É uma semifinal. Mas é uma decisão. Tem que gastar tudo que tem. Todo o tempo disponível. Se não der. Tudo bem. Como segunda opção. Vai ser a prorrogação. Mas tem que gastar tudo. Tem que queimar todos os cartuchos. Aí o Hernani deixou rapidinho. Para a cobrança do Paulo Roberto. Falhou o Marildo. Aí com muita vontade em cima do Vilmar. Entrou duro nas pernas do zagueiro do Cruzeiro. Fez a pauta. Aí o Cruzeiro tenta o lançamento para a Hernani. Ajeitou no peito. Mas virou para o lado errado. O Ayrton chegou na marcação. O Hernani dá duro. Toca nela. Saiu. É do Inter. E o Hernani ainda chegou atropelando ali o Ayrton. Aí o Hernani entrou na do Inter. Pesta aqui. Mesta ali. A demora. Olha o Robo Alto como corre. Ayrton está ali para a cobrança. Trinta e nove. Daqui a pouquinho quarenta minutos. Lançamento para a Brits. E teve a grande chance do jogo. Gilmar Francisco. Aí eu vi o Mar. Aí pintando a prorrogação para Cruzeiro e Inter. O lançamento fica no corte de Luiz Carlos. Luiz Fernando recebe. Paulinho partiu. Parte também o lançamento. Foi seguro, hein? O Genilson ali na passagem. Deu uma seguradinha dele. O Romualdo não viu, não. Hernani e Aloysio. Melhor Hernani. Bota na frente. Tenta recuperar o equilíbrio. O Romualdo paralisa. Dá a falta. Quarenta minutos. Segundo tempo. Zero a zero no Mineirão. Cruzeiro e Inter. Daqui sai o adversário do Flamengo na grande final da Copa União em 1987. Se for Cruzeiro. Primeiro jogo. Maracanã. Segundo jogo. Mineirão. Se for Inter. Primeiro jogo. Beira-Rio. Segundo jogo. Maracanã. Claudio Adão. O artilheiro do time ajeita para a cobrança. Rafael botou só três na barreira. Aí Claudio Adão. Pousa a cintura. Chegou mais um. O quarto partiu Claudio Adão. Preferiu o lançamento. O corte é feito de cabeça. Douglas briga por ela. Mais precisão do jogador do Inter. Rede Globo. O quente é Copa União. Aí o Cruzeiro vem outra vez. 41 no segundo tempo. Não houve nada na entrada. Em cima do Hernani. Está certo o Romualdo. Aí o Gil. Arma o cruzamento. De longe. Joga para a entrada da área. Hernani de cabeça. A Luiz. Ajeita no peito. Rompe bonito. Tira de lá. Gilmar Francisco. De muito longe. Arriscou. Aí o Itaparel pegou fácil. Aí o goleirão do Inter. Deixa com a Luiz. Dois jogadores importantes. Este time do Inter. Este até aqui. Zero a zero com o Cruzeiro. Itaparel aponta. Que o jogador do Cruzeiro está ali. Tome a bola para a frente. Vai direto para fora. 42. Aí o Vilmar. Ademir. Pelo meio ele tenta para Douglas. Vem a marcação. Alarildo. Joga nas pernas de Douglas. Genilson corre para evitar a saída. O lateral seria do Inter. Douglas de novo. Nas costas para a marcação. Faz um lançamento à frente. Luiz Carlos chega. Genilson dá duro. Luiz Carlos gira. Joga para a frente. A bola não sai. Indecisão no time do Cruzeiro. Até que Gilmar Francisco sai com ela. Aí Douglas. Na perna esquerda ele descola o lançamento. A Luizio corta mais uma. Luiz Fernando. Sobe muito para evitar a saída. Não consegue. Vamos chegando a 43 minutos. Vai pintando a prorrogação de 30 para a decisão da vaga. Aí o Taparé. O Roboto está pedindo outra bola. Ela está difícil de voltar. Aí o Balu vindo buscar. Eu vou dizer que vai. Tem que dar um tempinho a mais aí o Romualdo. Busca a marcação do time do Inter. Gil foi cortido. Balado e ponteiro esquerdo. Denilson. Hernani para Douglas. Gira o corpo. Bota na frente. Arrisca o chute. Bateu. Tá. Farel. Que segurança do goleirão do Inter. Deu-lhe um tapa de gato. Fica aqui comigo. É assim que faz, né, Raul? Bola de dois tempos. Você dá uma amortecida e depois segura. Tranquilidade é tudo. Você fazia muito isso? Mas de vez em quando ela dá uma escapulida ali atrás. Mas tudo bem. Essa é a técnica. Amortece e depois pega em dois toques. Aí o Vilmar. 44. O lançamento para a entrada da área. A bola vai passando, vai chegando o Ataparel. Rede Globo. O quente é Copa União. Aí o Ataparel. Vamos chegando aos 45. Outra vez o recuo para o goleirão do Inter. Claudio Adão fica por lá. Está ali nos braços, reclama. Aí bola bem longe, quer ver? Parada de Amarildo e Gilmar Francisco. Paulinho toca. O Romualdo deu a entrada faltosa do Amarildo em cima do Gilmar. Então ela fica com o Gomes. Veja que passamos dos 45. E aí o Romualdo não quer nem saber. Deu 45 em cima da pinta. Ele sabe que vai ter prorrogação. Para que ele vai arriscar uma confusão? Na vaga para as finais da Copa União. De um lado o Cruzeiro, de outro o Inter. Jogadores seguramente estarão cansados do campo pesado. Se não houver decisão, aí vamos para a loteria dos pênaltis. Tometa por ali, tira o Marcos também. Conversar com o Amarildo, que fez a grande jogada do Inter. O Bridges não conseguiu marcar o Amarildo. De um lado o Cruzeiro, de outro lado o Inter. Parte da história do futebol brasileiro. 30 minutos agora para decidir. Segura aí, torcedor. Você do Inter, você do Cruzeiro. Aí vem causadão no primeiro lance. Rompeu com o pulpo lá de trás. O Ayrton. Desfermando. Por garantir, ele faz o recuo para Taparel. Cada minuto é importante. O goleiro do Inter segura ali. Aí bateu para frente. A parada é de Luiz Fernando e Ademir. Luiz Fernando tentou domínio, mas sobrou o Fernando. Saiu de dois. Saiu também da falta de Luiz Fernando. Aí o Douglas. Amarildo vem nele. Tocou para Cláudio Adão. Houve a falta fora do lance de bola de Amarildo em cima de Cláudio. Douglas. Não valeu a cobrança, não. Aí finalmente o Cruzeiro tem a cobrança em seu favor. O Alguedão demora demais. Movimenta no lógico. Só a opção que tinha com o Malu. O Paraguai, o Briggs dá o combate nele. O Malu perdeu a melhor chance do cruzamento. Quando bateu, bateu por baixo e puxou de graça com o Ayrton. Amarildo tenta. Trombou no Vilmar. Roubou algo de obstrução do zagueiro do Cruzeiro. Vamos nos aproximando de dois minutos do primeiro tempo da prorrogação. São 15 minutos em cada tempo. Paulo Roberto vai bater para frente. O lançamento na direção de Briggs. Gilmar Francisco escora. Balu e o recuo para Gomes. O torcedor fica assustado, né? Dá um certo silêncio. A maturada começa lá no fundo. Aí vai crescendo. Subiu Cláudio Adão, tampando em cabeça para a Hernani. Aluísio roubendo lá atrás. A disputa de bola ali pelo meio. A pauta favorece o time do Cruzeiro. Aí Cláudio Adão. O Brasil inteiro agora acompanha ao vivo os 30 minutos de prorrogação. Você aí no sul, torcedor do Inter. Levando fé na força, na tradição de chegada do seu time. Você é torcedor do Cruzeiro. Em Belo Horizonte, em toda Minas Gerais. Acreditando que o Cruzeiro está voltando aos seus dias de grandes conquistas. Você que gosta de futebol em todo o Brasil curtindo essa prorrogação. Cláudio Adão. Luís Carlos escora de cabeça. Paulinho. Abre bem o espaço. Já tem Luís Carlos à frente. Toca com ele. Dá-lhe a câmera marcação. Faz a pauta. Toma frente. Deixa o braço. O mal diz que não. Diz que a pauta é para o Cruzeiro. Ó o Aluísio chegando no lance. Brigando. Grande partida faz o Aluísio. Paulinho. Bota a velocidade, mas fica na pauta. Daí o Luís Fernando. Roberto vem e mexe nela. Já parte lá pela direita para servir de opção. Recebe de volta. Amarildo está na área. Ele tenta o espaço do cruzamento. Fica difícil. Puxa na perna esquerda. Lançou para Amarildo. Chance de cabeça. GOOOOOOOL! É do Inter. A Amarildo número 9. Ao 4 minutos da prorrogação, o cruzamento. Subiu bonito, Amarildo. Comprimento de cabeça. Passe um pro abraço. Preciso toque esquerda do Bruno Gomes. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sai vibrando o 9. Amarildo do Inter. Bota o Inter na frente. Por enquanto vai dando o Inter na final contra o Flamengo. Cruzeiro corre atrás do prejuízo. São 4 e 30 na prorrogação. Aí Douglas. Torcida do Inter grita. Tenta empurrar o time. A do Cruzeiro faz silêncio. O time mineiro tem que buscar forças para tentar o time gaúcho. Vai segurar tudo que pode. Olha o Cruzeiro. Olha a Hernani bateu de pé direito. O Tafarel olha. Ela vai à esquerda do seu gol. 180 minutos em dois jogos. Confira aí que passamos de 5. Placar zero. Cruzeiro 1 do Inter. 180 minutos em dois jogos. De repente menos de 5 numa prorrogação, Raul. Já o time sai na frente. O Cruzeiro vai correr atrás. A galera do Inter faz a festa. Agora tá no clima. Agora tá no clima, realmente. Tem que decidir. Tem que usar tudo. O Inter que colocou o Paulinho fixo na ponte. Pra fazer a jogada de linha de fundo. Porque sabe que tem um centroavante e confere. Na primeira oportunidade, conferiu. Na outra, ele passou. Preferiu passar, evitar o seu chute. Nesta, ele conferiu bem. E o jogo vai esquentar mais ainda, Galvão. E lá vai o Inter. Cheio de moral, cheio de vontade. Olha o Norberto. Outra grande figura do Inter. Corrindo, tinha freio, partindo. Paulinho. Sai da marcação de Geriço no primeiro lance. O Gramos grita. Na bola, na bola. Ele não quer falta. Norberto de novo. Paulinho. Escola outra vez o cruzamento. Ela vai direto pela linha de fundo. Rede Globo. O quente é. Copo de ano. Aí o lançamento à frente. Aluísio fecha a cabeça segura. Fernani tem o domínio. Luiz Fernando dá o combate em cima dele. O campo fica estreito. O jogador do Cruzeiro sai com bola em tudo. O Cruzeiro vai mexer de novo. Vai entrar o ponto à esquerda Edson no lugar de Ademir. Vai para o tudo ou nada o técnico Jair Pereira. Agora ele tira. Um cabeça de área. Bota um ponto à esquerda. Parte para a tentativa de qualquer maneira de tirar essa diferença que o Inter conseguiu colocar. O Cruzeiro vai aluno do Inter que segura. Douglas parte com ela. E Romualdo marca a falta da entrada por trás de cima de Douglas. Cada minuto é importante. São sete minutos. É o primeiro tempo da prorrogação. 1 a 0 vem o seguinte. O gol marcado por Amarildo. Romualdo ainda não autorizou a substituição. Aí. O 8 que sai é de Ademir. O 16 que entra é do Edson. É tudo ou nada, né, Raul? Tira o cabeça de área. Marcar para quê? Tem que buscar fazer. É, fez certo agora. O Edson é um jogador muito rápido, muito veloz. Então, o Cruzeiro tem opção mais de ataque. Tem que agora ter que ser tudo ou nada. Perdido por um, tem que descobrir. Tem cobrança em seu favor do time do Cruzeiro. Cinco jogadores do Luz na barreira. Cláudio Adão, arma o bote. Parte para a perna direita. Bateu forte, bateu longe do gol do Itaparel. Rede Globo. O quente é. Copa União. Aí o Itaparel. Novo ainda, mas demonstrando segurança, experiência. Uma grande revelação, realmente. Do futebol brasileiro, o goleiro Itaparel. Amarildo leva vantagem no toque de cabeça. Janilson. O lançamento para frente. Luiz Fernando ajeita no peito. Prende a jogada. Atrás para Luiz Carlos. Ele tem Norberto. Procura a fogueira. Bom jogador, hein? A entrada do Hernani cometendo a falta em cima do Norberto. Chega lá o Meme para a discussão. O Ayrton tenta esfriar as coisas. Cláudio Adão vai lá e sinaliza. Passagista entra. O médico do Inter também. Agora é Catimba. Do lado, pressa do outro. É o clima de decisão. Prorrogação. A torcida do Inter está aí. Agita as bandeiras coloradas. Rede Globo. O quente é. Copa União. Aí como o jogador do Inter não é bom. O Romualdo pega a presença da maca. Aí o Norberto. Vai ser colocado na maca. O jogo para mais de um minuto. E o Inter vai ter a cobrança em seu favor na maca noturna do meio campo. E volta a ficar com 10 jogadores do time do Internacional de Porto Alegre que vai vencendo. Vai por enquanto arrancando a sua classificação na casa do inimigo. Confira que passamos dos 10 minutos dos 15 minutos deste primeiro tempo da provocação. Olha o placar aí. Zero cruzeiro. Um Inter no gol marcado por Amarildo. Aos 4 minutos. O jogador reclama. Aparelo botar para frente. Ninguém do Inter acompanhando o lance. Aí viu o Mar. Deixou para a Malu. Careca. Amarildo briga com ele. Leva vantagem. Careca. Toca pelo meio para a Hernani. Vai tentar a devolução rápida. Botou para a Careca. Por baixo. O Nenê faz um corte. Careca chega junto. O Nenê bate nela. E desaba no chão o jogador do Inter. Cortina do Cruzeiro. Tenta de qualquer maneira empurrar o time. Vem cobrança lá pela direita do ataque. 11 jogadores do Inter na área. Ellison vai para a cobrança. São 7 do Cruzeiro. Fechado. Taparelo sobe o batinela. A chance. Não está valendo não. O toque. A bola entrou. O Romualdo antes já tinha marcado a falta em cima do Taparelo. Em cima do lance. Ele apontava para ali. Tenha santa paciência. Outra conversa para cá. Outra para lá. Quando o Taparelo entrou. O Careca caiu por cima dele. Naquele instante o Romualdo estava paralisando. Olha aí. Ali. Ele deu a falta ali porque botou. Ouve o Raul. Que pode explicar isso melhor do que ninguém. Por toda a sua experiência. Olha o que que aconteceu ali. Na hora que a bola subiu. Que o Taparelo saiu para socar. Para tirar a bola da área. Houve a barreira do jogador Careca que abriu a asa e impediu a progressão do goleiro. Isso é falta. Ele jogou o Taparelo dentro do gol. Exatamente. Impediu que o Taparelo completasse a defesa. E ali na questionária é falta realmente. Aí os jogadores conversam. Vamos ver. Por trás. Olha só. Ali. O Careca abriu a asa. Como disse o Raul. Jogou o corpo para trás. Evitou a saída do Taparelo. E deixou ele dentro do gol. Na conversa ali. O jogador do Cruzeiro. Já olha o tempo. Faltam três. O Romontos. Eu para ouvi. Claro. O Romontos falando. O Romontos está paradinho. Está paradinho. Rede Globo. O quente é. Copa União. Taparelo bate para frente. Nós temos 12,55 de tempo corrido. Vamos ver. Mais tempo aí. Gilmar Francisco. Fernani. Faz o pato bonito para a Careca. Opa de qualquer maneira. Tenta acertando pressão. O time do Cruzeiro. O Inter se segura. Aí o Careca. O toque para a Douglas. Gira na frente de Luiz Fernando. Leva a falta na entrada do 10 do Inter. Tem pressa Douglas. Feche para a Hermane. Bota na frente. Fecha a Careca. Tenta tocar para Claudio Adão. Ele tenta abrir o espaço. Forte. Uma falta. Dá um voo cinematográfico. E o mar. Aí Balú. Agora sim é só emoção no Mineirão. Douglas. Abertura para Gil. Ele sai da marcação. Contra o cruzamento. Mete a cabeça nela. Aí o consegue outro escanteio. Vence o campo outra vez. Outra vez Edson. Ajeita para a cobrança. Passamos de 14. No primeiro tempo da prorrogação. Vem bola na área do Inter. Agora vem mais aberta. Antes de Claudio Adão o corte. Ele puxa para Hernani. Hernani puxa mais atrás para Genilson. Genilson joga na área. Careca sobe. Escolha de cabeça. Vem Balú. Vai arriscar até direito. Longe do gol do Itaparel. Arriscou do jeito que veio. Balú jogou muito longe. Daqui a pouquinho você vai ver aí a marca dos 15 minutos. No primeiro tempo da prorrogação. Olha o replay aí na tentativa do Balú. E olha aí. 58, 59, 15 minutos. Cruzeiro 0, Inter 1. Romualdo vai descontando aí a paralisação. Aí o Briggs. Ayrton. O lançamento é para Amarildo. É sempre um jogador perigoso. O Vilmar e empurrou. Veio com os dois braços na altura do corpo do Amarildo. Deslocou o jogador do Inter. Romualdo em cima. Em cima do lance. De um lado e do outro. Romualdo marcando tudo. Muito bem. O Romualdo é perfeito. É um grande hábito. Agora é importante a participação do Amarildo. Ele impediu muitas vezes a subida do Balú. Participação sempre precisa na área do Cruzeiro. Deu de presente no passe para o Briggs e fez o gol. Aí no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. Vai tentar Paulinho. Ele vai para a cobrança. Olha para o Elio Andrade. Alguma instrução. Três do Inter na área. Ele bate forte por baixo. O Douglas mergulha. Luiz Carlos brigou por ela. Sobra de Hernani. Norberto vai nele. Vai tentar matar. Jogada de qualquer forma. Aí está o Edson. Passamos de 16. Reparem lá. 16 e 15. Cruzeiro dentro. O Inter se segura. Edson. Para o Genilson. Na força de vontade. A bola espirra o lance do Inter. Daqui a pouco teremos 17 minutos. Neste primeiro tempo de prorrogação. Por enquanto vai dando o Inter. 1 a 0. Gol de Amarindo aos 4 da prorrogação. O Bobo outra vez paralisa. O Inter evidentemente a esta altura não tem pressa. Aí o lançamento. Na direção de Brits. Balu. Homem sai do gol para fazer a defesa. Passamos de 17. E para o Romualdo é o bastante. Ele apita e determina o final do primeiro tempo desta prorrogação. Zero Cruzeiro. 1 Internacional. Manda trocar de imediato. Como diz o regulamento. E aí. O Cruzeiro vai ter 15 minutos. Para correr atrás do prejuízo. Para tentar um gol. De impacto para levar para os pênaltis. Ou uma virada. Histórica. O Inter tem 15 minutos. Para segurar. No coração. Na raça e na vontade. Tentar no contra-ataque. Abrir mais o placar. Garantir a sua presença nas finais. Jair Pereira. Qual deve ser a determinação do Cruzeiro. Nesses últimos 15 minutos de prorrogação. Eu botei o time altamente abertido. Você vê que eu tirei o volante. E botei o tempo de atacante. Então tem que ir para cima. Aí já começou o segundo tempo dessa prorrogação. 15 minutos. Para você curtir. A presença do Inter nas finais. Vale a cada jogador um prêmio de 150 mil cruzados. O lançamento para frente. Paulinho toca de cabeça. Marildo briga por ela. Girou. Levou vantagem. Briggs fecha pelo meio. Ele faz o toque a Luiz Fernando. Antes dele. Chegou Genilson no corte. Aí Douglas. Meias arriadas. A careca. Também com as meias arriadas. Vai com força. Norberto Nele. Roboaldo já deu a falta. Aí onde está Roboaldo Arquifilho. Aí onde o Douglas pega a bola. Ele tem pressa. Edson faz o lançamento. Briggs tenta chutar. Não de cura. Balu. Briggs insiste para se recuperar no lance. Está por em cima de Balu. Toma a bola na boa. Quando faz o passe, faz errado. Balu de novo. É a vez de Paulo. Roberto brigar por ela. Tem muita determinação o time do Inter. Aí Briggs. Amarildo. Beijo o Mar Francisco. Toma dentro. Deixa com o Douglas. A bola bateu nas costas do jogador do Inter. Sobrou com o Edson. Aí o Verdani. Passou por Norberto. Não passou por a Luiz. Chegou rasgando e tirando. O aparel está gritando. Douglas escora para a Genilson. Tem que começar atrás. O Mar Francisco. Bola para frente. Logadão briga. Ergueu demais a perna. O jogador do Inter. O Nenê chamou ali com determinação. Gis deu a pauta. O braço direito do arquivo do Robo Aldo determina a cobrança em dois lances. Dois minutos e quinze. O aparel está a gelar. Dois toques. Dois toques. Badeira formada. Claudadão ali. Se alguém bater direto, o aparel vai deixar passar. Claudadão. O rolou de lado. Vem filmar. Arrisca forte. Mas já não é longe do gol. Rede Globo. O quente é. Campo Leão. A cobrança do tiro de meta do Inter. Passamos de três minutos neste segundo tempo da prorrogação. A vantagem é do time Colorado Gaúcho. Um a zero. Gol marcado por Amarildo. Aí vem o mar. Genilson. Paulinho vai no combate. Ele toca pelo meio. Luiz Fernando se estima e corta. Paulinho. Ayrton. Norberto. Olha bem a presença de Paulo Roberto. Sai tentando tocar a bola do time do Inter. Aí o lançamento é muito forte para o Briggs. O recuam de balão da direção de Gomes. Aí o Careca. Vai brigando pela bola. Vai levando a pauta. Impressa demais Careca. Toca para a Doblas. Claudio Adão se mexe pelo meio. O lançamento é para a Hernani. A bola passa. Mas chegando para a Edson. Tem Hernani a seu lado. Arrisca o cruzamento. Batei Luiz Carlos. A Luizio mete a cabeça. Gilmar Francisco tocou. Respondeu de lá. A defesa do Inter. Paulinho atropelando o Genilson. Hernani. Luiz Carlos tira de qualquer maneira o Inter. Mota. Perna segura. Vai para cima. Toma o espaço. Não está sossego. Errão. Exatamente. O time do Internacional sempre foi até aqui um time muito aplicado. E as modificações que o Cruzeiro fez não foram boas. A saída do Eduardo. Atenção. Atenção porque a Marilda vai lá e o Briggs vem pelo meio. Gira o corpo. Toca para Luiz Fernando. Paulinho está aberto na ponta. Ele bateu direto para o gol. Direto para fora. Passou perto do travessor do gol de Gomes. Você viu, já conferiu que passamos os 5 minutos no segundo tempo da prorrogação. Olha, ela passou perto, mas o Gomes está ali em cima dela. Temos 10 minutos para a decisão. A torcida do Inter pequenina grita, grita e grita. O Cruzeiro tenta, mas o Nenê rompe. Luiz Fernando, que está bonito em cima de Careca. Aí está Paulinho. Luiz Carlos vai aparecendo na direita. Saiu Luiz Carlos. Arrisca a subida, toca para Paulinho. A posição é legal. A Marilda está na área. Ele tenta a linha de fundo, o campo ficou curto. Saiu com o bole e tudo, tiro de meta. Olha o Cruzeiro aí, quer mostrar que está vivo na parada. Careca. Falta nele. O Inter, quando não dá para beliscar a bola, belisco o jogador e mata a jogada da intermediária. Para cada jogador do Cruzeiro, tem 3 do Internacional. Olha as faltas aí. Cruzeiro 29, o Inter já fez 51. Edson. Cruzamento para a área. É meio de comprida para a jogada dela. O Rafael gritou rapidinho para o Paulo Roberto. Tá só, tá só, tá só. Aí ninguém no Inter. Só a pressa do Gomes. Olha lá. Aplausos para a torcida para o Gomes, que saiu correndo lá. Aí que o Inter espera. Quer cercar aí. Douglas, que é outro valente no jogo. Para a careca. Já vem o Norberto em cima dele. Claudio Adão. A torcida se desespera porque o Cruzeiro toca para trás. Aloysio rompe. Amarildo a fera do time do Inter. protege, gasta o tempo, prende a bola, lançou. Blitz, a posição é mais do que legal. Gilmar Francisco dava condições. Ele arriscou de muito longe, jogou para fora. Sete minutos e trinta. Olha o Gomes. Chegamos na metade do segundo tempo dessa prorrogação. Douglas. Balu. Taí Gil. O Inter vai mexendo daqui a pouco. Fecha a defesa do Inter. O técnico William Andrade Bolota vai colocar em campo o jogador Marquinhos, camisa número 14. O volante vai tentar segurar a pressão do Cruzeiro nos momentos finais da partida. Aí vamos, portanto, à alteração do time do Inter. É porque está sentindo o número 5, Norberto. Porque foi um valente, foi um grande jogador do time do Internacional, mas de Norberto número 5, Raul. Só poderia ter saído assim, nessas condições, com alguma contusão. Porque fazia uma partida esplêndida. Aliás, todo o time do Internacional é muito aplicado. E todos jogam bem, sem enfeitar, jogam sério. E mataram o time do Cruzeiro, que agora tem muita disposição, mas não tem alternativa de jogadas. Porque não há espaço e há muita marcação. Aí, portanto, entrando Marquinhos em lugar de Norberto. O Cruzeiro vai para a tentativa na cobrança de falta. A bola é lançada para a área. Careca não vai. Ela sobra fácil. Fácil para Taparelo. Rede Globo. O quente é Copa União. Aí o Inter trabalha com o Paulinho. Daqui a pouco vai mexer de novo. Briggs. Aí o Marquinhos que entrou. Briggs outra vez. Marquinhos passou. Então nas costas do jogador, mesmo assim, ele faz a recuperação. Puxa para Luiz Fernando. Com o Briggs. Pode bater, perna esquerda. Tocou para a área. Tabela de volta. Chega batendo. Briga por ela. O Cruzeiro insiste. Vilmar tira de qualquer maneira. Tendo presença na área. Aí o Edson. Vamos nos aproximando dos 10 minutos do segundo tempo da prolongação. O Inter vai brigando para garantir a sua vaga na final. O Cruzeiro luta e joga suas últimas esperanças. Olha aí 10 minutos. O placar mostra 0. Cruzeiro 1. O Inter. O gol de Amarildo. O Paulinho foi lá. Curtiu. Mas de ponta esquerda. Também se mexe bem. O 7 do Inter. O Dan Luiz Fernando. O Cruzeiro dá espaço demais. Isso pode ser perigoso. Luiz Fernando. Ainda Paulinho. Tocou para trás. A chance. A bola batida. Gomes explodiu no seu peito. Ele pega. Então lá vem Cruzeiro. Careca. Fernane. Gil. Ele tem Malu logo atrás. Vai cantar o lance individual. Dois na marcação. Está parando tudo. Deixa cruzar. Aí o Malu. Agora vem cruzamento. A Luiz. Um gigante por cima atira. Edson. Luiz Carlos vem com tudo. E lá vem Luiz Carlos de novo. É uma vontade. Uma raça. Fica sentindo. O lateral do Inter. Fica com 10 o time do Inter em campo. Gilmar Francisco. De qualquer maneira. Vem o outro. Luiz Fernando. A bola é colocada para fora. Sentiu ali o tombo. O jogador do Internacional. Luiz Carlos. Ele levou uma cotovelada. do jogador do Cruzeiro. Agora o Elio Andrade. Pede para o jogador Manu. Que entraria em campo. Voltar ao banco. Para avaliar melhor as condições. Do lateral do Inter. Fica com 10 em campo. Tiro do Inter. Já tem 11. Luiz Carlos já voltou. Olha o lançamento para a área. Cláudio Arnau é sempre perigoso. Por lá. Luizio tira mais uma. Lá vem Manu. Lá vem Sofoco. Lá vem bola da área do Inter. Olha o cruzamento. Ele vir aqui de novo. A Luizio de novo. Paulo Roberto completa. Põe para fora. Vamos chegando a 12 minutos. Segundo tempo. Prorrogação. Três para terminar. Minas Gerais vai vivendo o pesadelo de ter dois participantes na semifinal e não conseguir levar nenhum para a grande decisão. Mas o Cruzeiro é valente. Insiste. Vai a luta. Claudiadão. A bola passa a sua frente. De qualquer maneira. Tira a Ayrton. A bola bateu em Brits. Luiz Fernando. Aí Paulinho. Toca na frente Luiz Fernando. Adianta de mais. Pega a falta. Romualdo marca. E vamos ter outra mexida no time do Inter. Roberto Tomé confirma. A TV entrar é o jogador Manu no lugar do centroavante Amarildo. Está cansado o jogador do Inter. Cumprimenta Romualdo Arpichini e deixa o gramado. Vai saindo aí. Amarildo o autor do gol. Ele sai vibrando. A se confirmar a vitória. Está saindo aí o herói da classificação do Internacional de Porto Alegre. Eu esperava fazer esse gol que ele tem várias vezes. Enquanto o Cruzeiro numa cabeçada no segundo turno e em outros jogos também. Acho que foi e veio apremiar o meu trabalho dentro do Internacional. O Cruzeiro luta. Joga a bola para frente. De qualquer maneira Luizio bota para cima. A bola fica difícil para voltar. Agora chega. De Nilson. Verdane. Outra vez vem o lançamento na entrada da área. Gil. Ajeita. O Manu já briga no lance com ele. Outra vez a bola para Gil. Ayrton sai na marcação. Tromba com ele. A bola sai. Romualdo diz que é tiro de meta para o time do Inter. Muita personalidade do Romualdo no lance confuso ali. No minuto final da prorrogação ele deu tiro de meta. Ele é determinado. Ele é firme. Ele é experiente. Árbitro de Copa do Mundo. Conduziu muito bem o espetáculo. Tem sob o seu controle o jogo. Aí vem a cobrança. A Luizio bota para frente. Passamos de 14. O Inter se segura. O Cruzeiro busca marcação. O Cruzeiro tenta tudo. A lateral é do Internacional de Porto Alegre. Aí evidentemente o Inter não tem pressa. Vai pintando uma decisão que vai marcar o maior número de títulos conquistados por um clube conquistado por um clube no Campeonato Nacional. Porque o Inter tem três e o Flamengo também. E vai pintando a final de Inter e Flamengo. O Cruzeiro não quer deixar não. O Cruzeiro quer chegar ao gol do empate. O Cruzeiro quer levar para os pênaltis. Paulo Roberto vai duro no lance em cima de Gil. Romualdo manda seguir. O lançamento na frente para Manu. Ele faz o domínio. Já vamos chegando a 15 minutos. Ao tempo regulamentar ele vai segurando a bola na frente. Passamos dos 15. Existamos por conta de Romualdo Arpifílio. O Inter está perto de decidir mais um título brasileiro. Enche confirmando. Domingo teremos Inter e Flamengo no Beira Rio. E depois. A última partida no outro domingo 13. O jogo entre Flamengo e Inter no Maracanã. Cartão vermelho no final do jogo. Jogador do Cruzeiro perde a cabeça num jogo limpo. Num jogo que pode não ter sido fantástico, excepcional. Mas numa decisão era um jogo limpo, Raul. E o jogador Hernani vai sendo expulso a ele aí. Aliás, uma constante da carreira desse jogador. O desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio que acabou impedindo que ele, como grande promessa, não se firmasse no futebol brasileiro. Você disse tudo. É exatamente isso. E uma pena que isso aconteça. Reflexo da má produção no campo do Cruzeiro. Na segunda etapa. Apesar de toda a sua volúcia, da sua vontade de chegar ao gol. Mas muito desorganizado. Cabeça quente. Impressão que ele já dá por perdida a partida. E uma agressão que não significa nunca. Você conferiu que nós já passamos dos 16 minutos. Ficamos por conta do senhor Romualdo Arpitílio. Ali o Douglas. A falta favorece ao Internacional de Porto Alegre. Aí o jogador do Inter fora de campo, aguardando o final. O Inter espera para fazer a sua festa. Na confirmação do resultado, eu repito. Teremos Inter e Flamengo neste domingo no Beira Rio. E depois Flamengo e Inter no outro domingo no Maracanã. O Cruzeiro ainda tem a última esperança que o Inter desperdice esse lance de que ele tente alguma coisa no ataque. A bola é batida na madeira. Falta com o próprio Luiz Carlos. Quer prender a bola lá na frente. Ele bate direto. Vai na rede pelo lado de fora. Tem pressão o Gomes. Romualdo quer jogo. Olha a cobrança. 17. Romualdo toma o caminho do centro do campo. Balu. Vai erguendo o braço, Romualdo. Olha de lado o lance. A falta está marcada. 17 minutos e 30. Já temos 2 e meio além do tempo regulamentar. Vem bola na área do Inter. Olha o lançamento. Todo mundo sobe. E o braço, o Romualdo Arfi Filho. Final de jogo no Mineirão. O futebol brasileiro fez a sua festa esta semana. Minas Gerais, que deu suas esperanças e amarga. A tristeza de ver o Atlético e o Cruzeiro desclassificados, mas foram belíssimas campanhas. A grande final traz, de um lado, o clube de regatas do Flamengo. De outro lado, o Internacional de Porto Alegre. Domingo, nós temos um encontro marcado. No Beira Rio, em Porto Alegre, o primeiro jogo Inter e Flamengo. No outro domingo, no Maracanã, Flamengo e Internacional. Você vai assistir, daqui a pouco, o Jornal da Globo. Nós vamos voltar, contando mais detalhes sobre este jogo. Você já sabe, está tudo definido. A grande final, em dois jogos, Inter e Flamengo. Rede Globo, ou quem te é, Copa União.